E aí, episódio do Mercos também. Mais uma vez na minha conta. Olha que legal. 2, 2, 2, 1, 2. Podia ganhar 10 de favor aqui. Ah, acho que eu tenho que jogar de Neza. O que? Ai, eu queria muito enfrentar um God Squish de Neza. Não, porra, do Warrior. Toda vez que eu quero jogar contra God de ADC, eu caio contra o Warrior. Se eu tiver com um God que dá pra enfrentar o Warrior, eu caio contra o ADC. É incrível isso. Opa, epa, epa, eu reconheço esse cara, acho. Eu tenho adicionado, eu já conversei com ele em alguma partida. O cara é XGT ou fucks on the cliff, entendeu? Nossa, eu nunca usei esse skin. Um barulhinho. Aqui, ó. Parece aqui, ó. Gelinho, gelinho, gelinho. Ai, Breeds, não. Ah, tem um barulhinho. Um barulhinho de gelo, que gostoso. Opa, meia dois não, acho que não preciso. Mas é quando eu uso minhas coisas no... Ah, tem especial? O que eu faço? Eu tenho uma espalha. Ah, é que eu nunca usei essa skin. Vou pegar ele no barulho antes. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Meio de Sbless, tem que cuidar com isso, que ele pode ir para baixo. Ah, 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 ah. Ai, caralho, fiz merda, o menino vai virar em mim, será que eu tenho blink? Será que eu consigo pulsar esse daqui? Eu quentei, haha, ai sim! Acho que no tiro, não sei se eu faria esse Mage's Blessing ou se eu faria o Attack's Blessing. É meu item favorito. A fada do tiro é isso, não dá pra ficar muito perto da Wave. Ele cortou o corpo da minha 3, que eu queria usar pra cortar a 1 dele. Tá bom, eu consegui pegar o Red, fazer meu Blue tranquilamente, mas já vou ter uma certa vantagem. Será que eu tenho certeza de Nezah, né velho? Eu fiz no Nv1 só por causa do que eu falei, que esse Start aqui pra mim é o melhor possível de físico. A Mata Palina vai ser meio troll. Vou fazer só pela zoeira, eu acho que não deve ser uma boa escolha, mas se der merda, foi totalmente minha culpa. Olha, um barulinho gostoso de gelinho. Cadê o especial? Não sabia que esse aqui tinha o especial. Ei, 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 ei. Tô fazendo um anti-rime depois, velho. Ah, pô. Tô colocando mais sauce na ele. Ok. Tô tranquilo enquanto é isso, por enquanto. Cuidado com o blink dele, né, ele tá... Tocou de instância, eu fico tranquilo. Tem que meter um anti-rime nesse jogo. O rime do tia é constante, chato. Ah, tá bom. Tô no meu bris enquanto eu posso, né. Porque não usar ele, acho que eu poderia ter morrido. Não acho que ele tinha ult ainda. Fechei minha trans, o problema de mana vai diminuir bastante. Hum... Talvez eu jogue de tiro alguma hora. Jogue de tiro é bem legal, velho. Ele é meu guerreiro favorito. Não essas porra de cuculain, de God broken. Se você olhar em um certo ponto, ele pode ser considerado broken. Porque o dano base dele é gigante. Esse cara é legal. Só por eu ter feito isso, esse cara já ganhou 10 pontos de respeito. Eu ia errar, né. Vocês viram que não tava no range. Ele brinco me a 3, cara. Pau. Pau! 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 Caralha! Por que tanto agressivis... agressivis? Morri! Fiz merda, vai que ele não perceba que tem red, vamos ver Ele percebeu, não percebeu, dando B, isso, ah, eu joguei mal ele também, não devia ter lutado Estou tão no desespero, eu pedi ter esperado ele usar o combi em mim, aí quando ele caísse Quando ele usasse o combi eu estava para fora, ele estava sem brinco, sem ult, então ele não ia me alcançar Deu um sítio cagado aqui, então consegui fazer o red Vamos ver quando eu jogo o dineta também, eu não sei calcular o dano dele Ele pulou uma defesa para fazer outra, esse jogo aqui eu vou ter que meter penetração, senão não vai dar Limpar o wave aqui tranquilo, no mamilo, tenho meu beast de volta, será que eu faço uma gaia? Tem gaia bem counter de ti, porque tipo, o dano dele... Foque tá muito o tanque, velho, isso e isso, 40 defesas no começo, mais HP que dá, a mystical meio nível 2 Nossa, ele fez a mystical meio, fodeu o cuzão, nossa senhora, fodeu o HUD, fodeu horrores Proximamente fazer um breastplate, para ter cooldown e para ter defesa, depois tem coisa direto uma titans, velho, não vou conseguir bater nele Mas é o Orwell, né, o Orwell tanca pra caralho naturalmente e ele tem healing, precisa de titans e anti-healing, talvez por isso a transcendência não pode ser muito bom, tipo, o start é o melhor, mas depois que o start acaba não pode ser tão eficiente, porque você tem que fazer a transcendência, fazer a bota, fazer a defesa, fazer a federação e depois fazer o anti-healing, isso que é a merda Fechou a mystical meio, aí fodeu Meu Deus Corre cuzão Você tá louco, o mystical meio bate muito, velho Você tá doido, viado A 2 dele tirou 352 vezes, full death Ele game de War é foda, mas vamos continuar Quase fui stack Aqui Fazer o nível da minha defesa Fala que o mystical meio no começo do jogo é muito forte, velho Ainda mais quando você tá contra um god que não vai fazer defesa mágica Tipo, de warrior Quando você tá contra um god Você pode fazer mystical meio que o cara não faz defesa mágica e bate bastante Eu não faria, né, pra ser sincero, mas Se ele tá fazendo Ele pode me levar tranquilamente aqui Nada pra pegar essa porra Deu um crítico nele ali que deixou ele um pouco mais assustado Será que tem head dele? Vai, 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 cura, cura Tem Head não, blue Eu nem quis contestar, acho que por causa que ele tava no low life Mas que eu poderia, velho, ele tava de head Hoje ele vem colocado além e é com 1.000 anos Tornis, ok Que porra é essa? Vai fora, tio É, eles não saiu Minha 3 cancelou, velho! Que merda! A 1 dele cancelou minha 3. Segundo ativo. O que eu faço? Shell, Bracer, Thorns? Vou fazer isso aqui. Não, na real vou fazer o outro. Vou fazer o Sprint. Pra eu fugir desse demônio. Ele tem o time do meu Blue, né? Ele deve estar lá agora. Ele e o game de Teater é muito forte, velho. Não dá pra ver se ele já calmou aquilo. Não, calmou não. Tá tranquilo. Quando eu fechar minha Taita, talvez eu consiga bater melhor nele. Tá indo pra mais defesa, velho! Fudeu! Porra! Vou ter que fazer auto-ataque. Talvez eu consiga ganhar nele. Bater nele, quer dizer. Não ganhar. Pô, eu apanhei mais da Mystic Almeida do que ele apanha pra mim. Com quanta defesa, velho! Eu tenho healing também. Até ele fazer anti-healing. A não ser que ele faça mais defesa, né? Por que não? Pá! Vamos ver o Tonis ator. Cara, não dá pra trocar com ele. Tá com muita defesa. Jesus Cristo. Tá enfrentando um carro tank literalmente. Meu Deus, eu errei perto do meu cli. Não dá pra trocar com ele nunca na vida, velho. Muita defesa. 180. Meu Deus. Corre, cuzão! É, eu sempre falo que eu odeio enfrentar cara aqui embaixo da torre, mas nesse caso não tem como, velho. Será que ele tá me baitando pra vir pra cá, velho? Porque ele tem um time nisso daqui. Caralho. Que critão que eu odeio. Esperar os quatro. Que é os quatro que você pode ajudar B, que você vai chegar na base com o Red no seu corpo. 15% da defesa dele ainda é pouco, porque ele tem muita defesa. Quando eu fechar esse aqui vai ser bom, que aí eu vou dar 40% de penetração nele. Foda de Warhol é o dano base deles, velho. Mesmo sem buildar dano, eles andando ainda pelo dano base. Quando eu tô de Warhol, eu não sinto batendo tanto assim quanto esse cara tá batendo aí. Será que tá no boi? Não. Não dá pra tocar com ele nem fudendo. Ele tá com o meu meio. Puta que pariu. Tá com medo de me alcançar, eu acho. Tem um tanque que bate mais do que eu vindo na minha direção. Corre, berga. Meu Deus. Só que eu tenho um cara querendo abusar de mim sexualmente. Não dá, velho. Eu vou fazer defesa mágica, velho. Ele tá batendo mais mágico do que físico. Físico, físico. Mágico, mágico. Nosso dano base deles está sob atágio. Mano... Será que esse aqui vai... Vira! Porque tipo, toda vez que me der nocap... Vai me curar. E o dano dele é nocap. Vou fazer isso só pra testar, qualquer coisa eu troco pra um ataque speed Não dá pra trocar com ele, velho, o cara tá parecendo um blindado Tomar no cu De blindão Essa trans também, viu? Vou vender ela depois Vou fazer Gaia, cuzão Ou eu posso fazer isso daqui Do lado da Gaia tem um item que a mãe tem o meu move speed quando eu sou curado Minha dois me cura, então Caramba, full tank, velho Se eu fosse um DC, isso não ia funcionar Nunca na vida dele ia funcionar Se eu fosse um DC Depois você consegue manter a distância e dar dano Com o Ezek e com o Quincyz Mais defesa? Ah, não Depois disso que eu vou ter da B Eu tô no cu Eu vou perder isso aqui Eu não tenho como ganhar de um cara full tank Que bate pra caralho e mexa ao meio ainda Vou fazer mexa ao meio também Eu tô triste Eu tô rindo, mas tô chorando por dentro Ele faz o voo que ele consegue tankar o buetão infinito Meu Deus Corre, cuzão Sai de mim, seu demônio Tome slow Só enrolar o tempo dele aqui Enquanto minha feng está down É, vale a bater? Então eu vou bater aqui Eu sempre falo que eu não gosto de jogar com outra cara que corre Mas o cara full blind? O cara tá com quase o máximo de defesa física Tem que tentar trocar com ele aqui Vamos encostar na parede Tranquilo Mano, pior que eu tenho crit no meu kit E aí, tipo, automaticamente Eu me bato com a porra do Nemeia Vai Não dá, velho É impossível bater nesse demônio full tank blindado Tem excesso aqui, velho Ele vai me voar e vai me curar, praticamente Será que eu consigo defender esse diabo aqui? Não, não consigo não Eu errei a porra da Nemeia Olha quantas defesas que ele tem Ele consegue entrar aqui dentro do Titã Bater e quase matar ainda Meu Deus do céu, cara Me dê um comentário O que vocês acham que eu deveria fazer pra ganhar de um cara que só faz defesa? E dá dano ainda Não dá raio com isso aqui Só def Não, quer saber Não, porra Pada puta Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo na minha vida? Daqui a pouco o cara vai vender a bota pra fazer mais defesa Fazer a bota de tanque Tem que fazer attack speed Vou ter que vender isso daqui e depois fazer king size Porque não está dando Se ele vier com breastplate eu vou ficar muito triste Faz um daninho aí, vai Sei que você não precisa, mas Misericórdia Gaia foi meio merda também, depois eu troco É, também eu vou fazer Gaia, né Mas acho que isso não dá nada Não tem no cap Se você tiver que jogar quando eu fizer attack speed Talvez eu devia ter feito o oase Porque Ia me curar bastante com meus críticos nos minions Vou vender essa trans, velho Não adianta nada ter muito power Quando o cara tem tanta defesa, tanto HP, tanta pica Acho que eu vendo por quanto Dava conversar uma porra do asa com o sovinista aqui Vou tirar essa merda de Gaia depois Foi uma ideia horrível E não vai funcionar Ai Ai seu demônio Não dá pra trocar com ele, velho Não com esse sustain Eu preciso de anti-healing, mas eu preciso de attack speed Eu preciso de tudo O nível não está diferente, velho Nem o gold está tão diferente assim A diferença é que ele tem 273 de defesa Vou vender o exec Vou fazer o exec Vou vender a trans pela asa Acho que pode ser uma boa ideia, sei lá Depois eu vendo o Gaia pro king size Vamos lá, velho Não sei o que fazer Eu estou no modo de desespero aqui Vamos lá Com o asa Ele não tem anti-healing, então Pode ser bom Dei mais dano do que o normal Não dá pra atacar nele ainda Meu Deus, eu vou perder pro cara tankando meu titã, literalmente Só me dar aqui, seu monstro Será que tem a cor do Nemei ainda Pra me foder Titã Fode ele, titã Pelo amor de Deus Para de morrer pra ele Mano, impossível Impossível Mói, demônio WTF Eu estou contra um te blindado, velho WTF Nunca mais quero passar por essa Antes de rir, eu acho que não ia adiantar de nada, velho Sei lá Deixa o like se você acha no canal Agora eu estou muito triste Falou Tchau